O município de Santana do Paraíso decretou situação de emergência em saúde pública em razão da epidemia das arboviroses, dengue, chikungunya e zika. Além das medidas já adotadas, como vistorias da Força-Tarefa de Combate às Endemias e o uso do fumacê, a Prefeitura Municipal irá multar os proprietários de imóveis, nos quais foram encontrados focos de Aedes aegypti, os que se recusarem a receber os agentes de combate a endemias ou que fizerem descarte irregular de material que possa gerar foco do mosquito. De acordo com o prefeito da cidade, Bruno Morato, o objetivo da aplicação de multa é diminuir os focos do mosquito, visto que 80% estão dentro das residências. Ele ressaltou que, infelizmente, o cidadão que não colabora acaba prejudicando o seu vizinho, então é hora de doer no bolso. As multas serão aplicadas isolada ou cumulativamente ao morador do imóvel vistoriado ou em sua ausência e ou impossibilidade de identificação ao proprietário do imóvel. No caso de prédios e moradias estabelecidas na forma de copropriedade, será o condomínio responsável pela conservação do interior das áreas comuns, bem como pela sua faixa de passeio. Caso não seja possível identificar o condomínio responsável, a multa aplicada será de responsabilidade conjunta de todos os moradores. Durante vistoria, em caso da equipe encontrar focos do mosquito do Aedes aegypti, o proprietário do imóvel será multado no valor de R$ 496,00. Havendo recusa por parte do morador ou proprietário em permitir o acesso ao seu imóvel do agente público para a vistoria, a multa será de R$ 775,00. A multa será imposta em dobro nos casos de reincidência. Já no caso de o agente público em vistoria verificar o descarte irregular de materiais com foco de dengue, a multa também será de R$ 775,00. Os valores foram calculados com base nas unidades fiscais padrão de Santana do Paraíso. Nas redes sociais, a Prefeitura vem informando a população sobre o uso e passagem do fumacê. A situação de emergência se deve ao resultado do último levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, o Lira, o que correspondeu a 8,7%, um valor considerado superior ao que é preconizado pelo Ministério da Saúde.